...para mais uma etapa rumo ao Miss Brasil Resultado. A jovem de 22 anos tem que conciliar a agenda de compromissos com o Miss Rio Grande do Sul com a rotina de exercícios físicos e o trabalho bem destacando e dar mais uma beleza até a trânsia. A Miss Rio Grande do Sul 2008 tem o corpo desejado por muitas mulheres. Mas para ficar assim a rotina inclui sacrifícios. A menos de um mês e meio do concurso de Miss Brasil, Natália Anderno e Capricha na Malhação. Ela faz uma hora de musculação por dia. A gente está dando uma ênfase para membros inferiores. Ela está pagando pelo menos para ganhar um pouquinho de massa, mas muito pouco, mas para definir mesmo. Além dos exercícios, Natália nunca cuida da alimentação. Eu sou regrada, balanciada, cuidar com o futuro, os exercícios cuidados básicos. Toda pessoa tem que ter, não só pregoção, principalmente também. Depois de vencer o concurso no Rio Grande do Sul, Natália passou pelas mãos de um dos mais renomados cirurgiões plásticos da Uxos. A Miss fez uma correção no nariz, uma aminilíquo na cintura e colocou prótese de silicone no seio. Pequenas modificações se deixarão mais segura diante do júri. Na qual ele viaja amanhã para Belo Horizonte, onde vai fazer a prova das roupas. Uma delas é o traje típico, que promete surpreender os jurados. A ideia é que a gente vai estar com um traje típico de uma índia, né? Uma deusa, uma tribo indígena aqui do nosso estado, que vai estar em ouro, 18 pilares. E tudo ele em joias, em pedras semi-preciosas. Pagado em torno de R$ 95 mil o traje. Realmente vai ser a nova sensação do Miss Brasil esse ano. Em 22 de março, Natália viajará para São Paulo e ficará na cidade até 13 de abril. Dia da escolha da mais bela do Brasil. O concurso será transmitido ao vivo pela Band. Os estudiosos e os saios internacionais estão em títulos aliados com uma nova vencedora e quem sabe entre as três melhores do Miss Universo. Quero nos trazer essa coroa de um dia para o nosso estado e para o nosso estado. Para o nosso estado, Natália viajará para o nosso estado.